Música Diante das enchentes históricas no Rio Grande do Sul, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deixa julgamento de processos no Estado Gaúcho a critério das partes. Por causa das inundações no Rio Grande do Sul, os processos já previstos com origem no Estado serão automaticamente retirados de pauta. Foi o que informou o presidente da 4ª Turma do STJ, ministro Raul Araújo, durante sessão de julgamento marcada por manifestações de solidariedade diante da crise climática no Estado Gaúcho. Nós todos estamos muito solidários com a situação de calamidade que ocorre no Rio Grande do Sul, que devasta o Rio Grande do Sul. A crise lá é tão grave, ah, mas já está aqui, já está aqui, mas não pode exigir que os advogados, a própria parte, tenham a cabeça lá no Rio Grande do Sul de estar aqui preocupado com os julgamentos de processo. A orientação da 4ª Turma para o julgamento de processos do Rio Grande do Sul vale até que voltem a correr no STJ os prazos desses casos que estão suspensos até 31 de maio. Mas a 4ª Turma definiu que as partes podem pedir a reinclusão do processo em pauta, devendo para isso se manifestar nos autos.